Música Saí de casa, conduci na puta pra escutar Se vida está na sua espécie, não viveu vazio só A força rola uma viagem, não está Despeio lá que se fizer, chegou na história, deu a volta Pelo jeito ela só quer patear O ano foi passando suas rodas, não fazia um sucesso Nas rodas a galera, um barro que rola até a sete Sabia tudo, sobra sem dormir, deixava todo mundo Essa linda não quer nada, pelo jeito ela só quer patear Assim você vai se dar mal 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 Todo mundo mesmo você não tá levando a sério Menina, por favor, menina, tem que recitar O mundo não é só surpresa, não é só mistério Levando a vida desse jeito, você vai dançar Você diz que as amigas te dão, não fazia sentido Se a cara é vizinha, não se vivem comigo Eu tenho medo, eu tenho medo Eu vou um salto comigo Essa linda não quer nada, pelo jeito ela só quer patear Assim você vai se dar mal 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri